Não existe um manual definitivo para a vida profissional e em um mundo onde as exigências são cada vez maiores, é muito fácil ficar para trás. Para falar um pouco mais sobre desenvolvimento profissional e carreira, eu converso agora com a especialista em gestão de pessoas, Lúcia Helena Cordeiro. Lúcia, boa noite, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço o convite. Imagina, seja bem-vinda aqui ao Caderno Regional. Legal. Queria começar essa nossa conversa, Lúcia, falando que queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e o que te levou a se especializar nesse assunto. Ok. A minha trajetória sempre foi em ambientes empresariais. Desde os 18 anos eu me propus trilhar. Então eu fui 4 anos e meio de Sabesp, 2 anos e meio de Volkswagen, 10 anos de Companhia Siderúrgica Paulista, 3 anos e meio de Grupo McDonald's e já também em aulas em universidade, inclusive no Santa Cecília, Unimonte, UniBR, etc. E observei que onde a gente exige comportamentos diferenciados, que impactam nos resultados. E dependendo do ambiente, mudam esses comportamentos, você quer dizer, são comportamentos diferenciados ou há uma regra geral de comportamento? Não é que existam regras gerais. Entretanto, aquilo que é do lado que nós dizemos é inerente ao ser humano, à pessoa, tem sim que alguns valores serem preservados. Qual é o perfil desejado pelas empresas do profissional de hoje? Hoje o que nós chamamos de metacompetência. Ser competente é obrigação. Ninguém contrata ninguém incompetente. Vai fazer uma operação de coração e vai contratar alguém que já matou 4. Não, isso não existe. Não existe. Entretanto, as próprias pesquisas sinalizam o quê? O Gallup, por exemplo, publicou que 87% das pessoas são desligadas das organizações por ausência de comportamentos adequados e não por ausência de técnicas. E o mercado começou a observar por que ficam nas empresas esses 13%, que comportamentos que eles estão tão diferenciados. E observaram que são aqueles ligados aos aspectos comportamentais, sociais, inteligência emocional. Desde bom humor, autoastral, entusiasmo, visão de futuro, autodesenvolvimento permanente. Então, é algo exigido pelo mundo moderno. É o compliance, Lucianice, nesse caso? O compliance está ligado à ética. O compliance é... Regras de conduta dentro da ética, dentro da empresa, um manual de boas... de boa conduta? Eu diria que além do manual, porque manual é algo que te aprisiona em termos de forma, de formato. A ética tem que ser a inerente, é um bom profissional. Mas não é uma coisa que você aprende também. Ou é ou não é. Ou tem ética ou não tem ética. Exato. Agora, Lúcia, você é autora do livro Faça Tudo com Barra de Propósito, é isso o nome do livro? Qual é o que você aborda nesse livro? Qual é o assunto? O próprio tema surgiu quando, observando em ambientes organizacionais, que quando as pessoas fazem algo errado, elas dizem, ai, desculpe, não foi de propósito. Muito comum em quaisquer organizações, de qualquer empresa, qualquer porte e segmento. Entretanto, quando você diz, qual é o seu propósito na organização? Qual é o papel para o qual você foi contratado? O que você vem fazendo para buscar a excelência naquilo que você se predispôs a fazer? Por que você não coloca propósito diário nessa trajetória? Então, o livro trata exatamente de reflexões, é um livro interativo, onde a autoreflexão leva a isso. Será que todos os dias, desde quando eu saio de casa, eu faço tudo de propósito para cumprir com o meu propósito maior? Ele é reflexivo, muito e interativo. É comum, não vou dizer nem antigamente, ainda é comum os pais que se preocupam com os filhos e que procuram dar um complemento para a educação dos filhos. Eles estão lá fazendo a sua escola ou então a sua faculdade, ao mesmo tempo, paralelamente, os pais procuram oferecer cursos complementares, de língua ou, sei lá, de informática ou de qualquer outra coisa. Isso ainda é importante hoje em dia, que os pais se preocupem com isso ou mudou esse comportamento? Com o que os pais precisam se preocupar hoje em dia como complemento de educação para os filhos? Eu diria que o primeiro que deve se preocupar é com a educação, porque as escolas não têm papel de educar, têm de preparar para colocar você em ação no mundo. Isso é papel dos pais. Já existem escolas com essas disciplinas, informática, inglês, que ainda são pré-requisitos obrigatórios. Só que as crianças hoje já vêm chipadas. Elas mexem muito melhor em computador do que muitos adultos. O inglês ainda é um pré-requisito obrigatório na maioria das empresas modernas. Língua é importante. Língua é importante. Não, nem só o inglês. O país passa por uma crise política, principalmente, e me parece que há uma falta de líderes, novos líderes no país. Por que o país não forma líderes, Lúcia? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos parece que há uma cultura de se formar líderes. No Brasil parece que nós não temos muito essa cultura. Eu digo, mais recentemente, exatamente face a essa crise, as organizações começaram a se preocupar, ou seja, preocupar previamente, que não dá para continuar no patamar e galgar novos postos com estilos de chefia existentes. Existe uma diferença muito grande entre comportamentos de chefe e comportamentos de líderes. Os líderes são aqueles que já têm uma visão diferenciada, é jogar o jogo com o time, influenciar pelo exemplo. Enquanto o chefe é, faça assim, eu sempre fiz desse jeito, sempre deu certo. O líder dá o exemplo e incentiva a equipe. E incentiva e estimula, se torna objeto de admiração. Ele faz falta, diferente do chefe, que você torce para ele entrar em férias, fazer um sabático de seis meses, etc. Se não quiser voltar, não precisa. Que seja muito feliz longe de nós, né? Quais são os maiores pecados, se dá para chamar assim, dentro da vida corporativa? São os aspectos comportamentais. Exemplo, muitos recentes. Ética, sim, não precisa nem mais comentar, né? O comportamento diário. Por que as pessoas acreditam que não é necessário um bom humor, entrar com entusiasmo, trabalhar mais do que em equipe, em time, por que não ter, em conjunto, busca de resultados? Esse tipo de comportamento, hoje, é o mais buscado nas organizações. Vão além dos aspectos técnicos. Técnica, nós aprendemos muito mais rapidamente. Se você diz, a partir do mês que vem, vamos receber uma máquina nova, a própria empresa fornecedora, geralmente, já a prepara. Ou, se não, você vai em empresas que já utilizam aquele equipamento. Entretanto, comportamento, você só muda se quiser. Porque ninguém transforma nada, nem ninguém. Mesmo empresas, aquelas que investem treinamento, desenvolvimento, hoje, o maior percentual não é mais na técnica. É no aspecto comportamental. Uma coisa que já foi importante, me parece que hoje não existe mais esse comportamento, até porque os jovens não se comportam mais assim. Antes, você se manter em uma empresa por muitos anos, era um reconhecimento, não é? Quer dizer, estar aqui, trabalhando muitos anos, não mudou muito de empresa. Era ruim quando você tinha vários registros na sua carteira. Ele fica pulando de cerca, aí, para lá e para cá. Não deve ser um bom funcionário. Hoje, existe uma mudança nesse tipo de comportamento, não é, Lúcia? Porque os jovens, por exemplo, ficam muito pouco tempo nas empresas. Eles mudam muito de empresas. Por que isso acontece hoje? O mundo mudou. O mundo está em processo de aceleração. E a mano... Não é ruim ficar numa empresa. Eu mesmo, dei como exemplo, eu procurei pautar o meu... A própria palavra currículum é corrida de vida. Quando você, hoje, pauta a sua vida, eu vou entrar nessa empresa e dar, quero morrer ou me aposentar. Se você, dentro dela, não construir uma carreira, porque você pode ter uma bela corrida dentro da mesma empresa. Entretanto, a maioria não o fizeram. Entrava naquele cargo e ali morriam ou se aposentavam. Hoje em dia, não. Você mesmo não lida bem com a mesmice. Eu já não lidava. Eu falo que é uma geração Y. Hoje eu já o era na minha época. Porque eu pautei... Eu queria fazer algo muito maior. Eu precisava adquirir experiências. E eu costumo brincar. Tinha que sair da água e esgoto. Tinha que ir para automobilística. Tinha para siderurgia. Fast food. Para que o olhar fosse sistêmico. O mundo hoje, uma das metacompetências mais solicitadas, é o olhar global ou holístico. E você, se ficar numa única organização, perde essa visão. Perde essa possibilidade de fazer a empresa crescer, inclusive. Porque você ajuda no crescimento da empresa quando você vê o que está acontecendo no mundo. Não se limita a ela. Qual é o papel das redes sociais hoje? Quais as vantagens e desvantagens? Redes sociais, como todas as mídias, etc., eu acho fantástica. Eu amo tecnologia e não vivo sem elas. Entretanto, bom uso. Uma coisa é, redes sociais, principalmente Facebook, WhatsApp, você tem que pautar pelos seus aspectos profissionais. Quando nós recebemos um currículo, a primeira coisa nós vamos buscar como esse candidato. Isso que eu ia perguntar. Contratantes hoje, a primeira coisa que fazem é o Facebook. Primeira coisa. Mídias social. Mídias. Totalmente. As pessoas esquecem que nós sim, nós não estamos mentindo. Nós observamos. Já é uma tendência de sinais de comportamentos que ela vai apresentar. Outras coisas, tipo de grupos nos quais elas pertencem. Nós vamos observar. Ela pertence ao grupo. Odeio o meu chefe. Pertence ao grupo. Não vejo a hora de chegar sexta-feira. Aquilo que faz você crescer também pode te colocar com impossibilidade de conquistar novos papéis nas organizações. Então, use com sabedoria. Ela pode sim te promover. Lúcia Cordeiro, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite para você. Muito grato. Obrigado. Obrigado.